Com o barba aí, ainda bem, não é mesmo? É que as previsões que eu faço, eu acho que é até legal falar isso pro pessoal, não é que eu jogo búzios ou que eu vou jogar carta pra pessoa, não é esse tipo de previsão, ou que eu vou usar uma vidência, não é isso. O que eu faço quando pergunto a previsão? Eu pego a data de nascimento e vejo nas cartas do tarot o que aquela carta rege pra aquela pessoa, porque cada ano você entra numa carta, num ciclo. E esse ciclo desse ano, número lógico, esse número dá uma carta do tarot. E aí quer dizer que essa carta corresponde ao teu futuro desse ano. E aí fazendo uma análise, é o que a gente chega. Então por isso que acaba acertando bastante, não é que eu vou fechar meu olho, porque assim, eu respeito quem faz previsão, tal, até acho legal a mãe de nada. Tem amigos que fazem. Marcia Sensitiva tá um sucesso agora. Mas ela não faz previsão. Ela parou de fazer previsão, agora começou a julgar a vida das pessoas, que é muito mais legal. Ela vai ser bem mais legal. Nossa, aquele da testa, a testa cheia de olho é maravilhoso. É maravilhoso. Ela tá em uma ótima fase. Ela é um coaching de impacto. De qualquer coisa. Mas essas previsões eu respeito quem faça. Mas assim, pra espiritualidade, eu até falei isso, que foi até um corte que deu bastante, viu, quando eu falei da Marília Mendonça. Sim. Pra espiritualidade não tem diferença entre a Sandy e a Dona Maria, que serve cafezinho. Não tem uma escala de gente importante. Então você vai chegar pra espiritualidade e falar assim, ah, eu quero saber a previsão do Neymar. A espiritualidade nem sabe quem é o Neymar. O Neymar não tem uma diferença pra ter, sabe, tipo um arquivo secreto nacional de documentos que vai falar, olha, aqui está a vida do Neymar. Então assim, eu acredito em previsão até, mas eu também falo pra vocês. Tem muita gente também que gosta de usar a previsão pra poder falar... Marketing, né? É, marketing, pra vender alguma coisa. Então vai cair um avião, sabe, coisas assim que são extremamente... Que provavelmente vai. Vai, vai, né, vai... O famoso é morrer de avião. Pô. Coisa acontece todo ano. Sim, não tem como, né? Assim, olha, o Brasil vai ter uma perda muito grande no meio artístico. Porra. É, então, depende de... Vai ter, entendeu? Por exemplo, bolando a pé na cova, quem não botar o Pelé é maluco, entendeu? O Renato Aragão quase passou, né? Já, já vai. Já, já. Mas também tá na... Se pegar ele do Trapalhões, tem coisa ali que dá pra você dar uma chutada, que tem a chance de acertar. Ninguém quer, né? Mas, porra, vai... Você começa a fazer previsão por obviedade. Estão matando o Silvio Santos há quantos anos já? É, e isso é meio contrário a tudo que... Eu venho aqui como hoje, como um cargo de Pai de Santo. Então, eu acabo falando de espiritualidade, que é pra vocês me trouxeram. Isso vai totalmente contrário ao que a espiritualidade ensina. Porque, pensa só. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia. Mas ele fez alguma coisa pra mudar? Não. Até porque ele ia criar o multiverso. É, é mais ou menos isso. A Marvel não tá tão errada quando fala isso. Então, se, por exemplo, eu chego aqui e vejo uma previsão. Pô, o Tareto vai... Sofre um acidente de carro. E aí eu falo pra ele, ele para de andar de carro. Cara, eu tô realmente mudando o destino dele. E isso é contrário ao que a espiritualidade ensina. Mas eu ia dirigir mais ainda. É, então. Aí é... É, a gente sabe dos seus problemas. Se você quiser... Aliás, ligue o número que eu não sei. É o CVV, 188. 188. Mas se for uma pessoa que não esteja na sua condição de depressão, ela não vai querer mudar. Então, não tem muita lógica isso, entendeu? Essa mudança que ocorre. Ah, vou fazer uma previsão pra mudar. Isso não existe. Mas se realmente muda, assim? Se aconteceu aí um exemplo como esse que você falou. Mudam-se várias coisas. Tipo, é como se a linha do tempo realmente rompesse. Com certeza. Você já parou pra pensar quantas pessoas você não conheceu e que você não acabou estabelecendo uma relação por um acaso? Se você não tivesse feito aquilo... Se a pessoa estivesse no Tinder, eu provavelmente já teria conhecido. Sim. Então... Porque eu já trabalhei. Às vezes é o acaso. Só que aí nunca mais vai entrar no Tinder. Mas e se o amor da sua vida tá no Tinder? Ah, não deve estar. É, eu também acho difícil. Eu não sei, porque... Facebook no amor pode estar aí. Eu sou... Eu sou de uma geração que eu não conhecia o Tinder, né? A de Papo Wall, né? É, eu sou a geração da de Papo Wall. Mas vocês eram muito mais perigosos que a gente. Vocês trocavam... Tinha a sala de foto de pornografia. Tinha, tinha. Entendeu? Coisa que eu nunca entrei. Não, eu não entrava também. Eu entrava na sala de espiritualidade. E não é brincadeira. Que tinha a sala de um bando. Tinha? Caralho. Mas aí também é o quê? Isso aí é home office já, né? É quase isso. Isso aí já é home office. Pô, você tá em casa querendo entrar na sala de espiritualidade. Isso aí é de palhaçadinha, né? E você não sabe quem tá entrando, se tá vivo, se tá morto, né? Você não sabe. É que eu acho que o morto não consegue acessar o IP da barba. Pelo menos tem uma conexão, pelo menos. É, uma conexão. Mas é uma forma de... Eu acho que assim, a gente também tem que respeitar um pouco o acaso. Sabe? Porque o que tiver que acontecer, tem que acontecer. A gente não pode interferir no destino. Então eu acho que é errado quando a gente quer interferir. Por exemplo, eu sou totalmente contrário terapia de vida passada. Você também. Por que eu sou contrário? Porque a espiritualidade já nos ensinou o quê? Quando você encarna, todo o seu banco de dados passados são... Não são deletados, mas eles são colocados de uma forma com que você não lembre. Então se não é pra eu lembrar, por que que eu vou procurar algo pra lembrar? Se fosse importante, eu saberia. Eu não precisaria de alguém que eu pago 500 reais pra me contar. Deixa eu aproveitar esse momento.